Atenção, Diego lançado na ponta, chegou o CRB, partido na saída do goleiro, tirou o gol! Gol! Do CRB de Alagoas! Um lançamento na ponta esquerda, no meio da zaga do Inter, no meio do empolho, no setor de defesa colorado. Diego aproveitou na saída do goleiro, Danilo Fernandes botou para o fundo nas redes. Um para o CRB, zero para o Internacional, dormiu a defesa colorada agora. O lançamento nas costas da defesa do Inter, lamentável torcedor colorado, o time de Alagoas está na frente, Diego, um a zero! E culpa desse gol é do Porte, que ele cometeu a falta em cima do Diego, perto ali da grande área. Diego fez a cobrança pelo lado esquerdo, cobrou certinho, passou ali pela defesa do Internacional. A bola voltou para o jogador Diego, ainda pelo lado esquerdo, e ele sem ângulo chutou em direção ao gol. Passou por Danilo Fernandes, um para o CRB, zero para o Internacional, aos 45 minutos da primeira etapa. Três minutos de acréscimo. Enlouquece o torcedor do CRB em Alagoas. Escanteio, toque de cabeça para trás do Cuesta. Cruzamento na área, o gol para a cabeça, de toque no cantinho, gol! Gol do CRB! Cruzamento, descanteio na área, enquanto discutiam os jogadores do Internacional Setor de Defesa. O CRB aproveita para fazer o segundo gol de cabeça. O CRB está fazendo 2 a 0. 2 para o CRB, 0 para o Internacional. Inacreditável! Mas o Internacional não consegue vencer na Série B. O Internacional não consegue vencer os seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Lamentável para o torcedor colorado. O time do CRB está fazendo 2 a 0. Neto Baiano está marcando 2 para o CRB, 0 para o Internacional. Subiu sozinho de cabeça e testeou para o fundo das redes aos 45 minutos da etapa. Cumprimentar o mesmo tempo de jogo no primeiro gol. No primeiro tempo, o CRB 2 a 0, Dani! Indiscutivelmente, o Internacional sem racionalidade nenhuma nessa partida. Enquanto os jogos animam a gritar, vai lá te calça e se abrindo e te cresceu. Coberta, leva a cabra, barba e a cabra no chão. Pará no fundo das 2 para o CRB.